O primeiro furto aconteceu nesse hospital filantrópico. Os medicamentos são iguais a esses e usados como sedativo. Segundo o boletim de ocorrências da polícia militar, o homem entrou na enfermaria, levou os remédios e foi visto por alguns funcionários. Primeiramente ele realizou um furto por volta das 5 da manhã, foi flagrado pelas câmeras. Então desde as 5 da manhã as viaturas estavam procedendo aí de diligências para tentar localizar esse indivíduo. Além de furtar os medicamentos em outro hospital, o homem veio para a sede do SAMU, que fica no hospital municipal. Aqui ele tentou furtar mais medicamentos que estavam dentro de uma viatura do SAMU. Mas foi contido por um dos socorristas e ainda entraram em luta corporal. E foi preciso chamar a polícia. Na parte da tarde, ele voltou a tentar furtar um hospital, dessa vez lá no HC. Ele, primeiramente, tentou furtar, na verdade, a UR do SAMU, tentando também furtar remédios. E quando ele estava praticando o ato, o soldado Passos aí do corpo de bombeiros, conseguiu aí evitar a ação do indivíduo, entrando inclusive em luta corporal, e imobilizando o indivíduo até que as viaturas da polícia militar conseguissem chegar ao local e conduzi-lo para a delegacia. Para a polícia, o homem contou que é enfermeiro e viciado nos medicamentos. Ele confessou que é enfermeiro, veio de outro estado, no qual, segundo ele, já teve alguns problemas. Foi demitido de hospitais que ele trabalhava justamente por ele ter aí um vício, né? Ser viciado em alguns tipos de remédio, como, por exemplo, morfina. E ontem ele estava tentando realizar o furto desses remédios justamente para se automedicar, para usar nele aí como droga. A direção do hospital não quis gravar entrevista, mas contou para a nossa equipe que os medicamentos não foram recuperados e que o homem não era paciente. O SAMU também não quis se pronunciar. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil, autuado pelo crime de furto e levado para o presídio.